O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de hoje aponta que nas últimas vinte e quatro horas foram registradas cento e quarenta mortes em função da Covid. A atualização na manhã de hoje mostra que são cinquenta e um mil quinhentos e dois óbitos. Ontem eram cinquenta e um mil trezentos e sessenta e dois. O Estado registrou dois bilhões sete mil seiscentos e sessenta e cinco casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram dois milhões três mil e onze casos. Um aumento de quatro mil seiscentos e sessenta e cinco casos positivos no Estado. O informe aponta ainda que até o momento são quarenta e nove mil trezentos e cinco casos em acompanhamento. Um milhão novecentos e seis mil oitocentas e cinquenta e oito pessoas se recuperaram da doença no Estado. Olha, os números não seguem diminuindo. A questão das UTIs, pode vir na dois comigo? A questão das UTIs, na dois tropa de elite. A questão das UTIs diminuiu no Brasil inteiro. Mas o número de casos confirmados, ele não segue diminuindo não, hein, gente? As pessoas seguem, tem a ver já com o efeito da vacinação. É notório isso. Vamos falar de Poços de Caldas. O número de casos subiu para quatrocentos e setenta, o número de mortes em função da Covid aqui na cidade. Ontem, nesse boletim da tarde de ontem, mais dois óbitos foram registrados. E a gente segue aí, né, sob tensão com relação a isso. Trata-se de um paciente de quarenta e sete anos, não possuía comorbidades. E um paciente de oitenta e um anos, esse possuía comorbidades. Em Poços de Caldas, são treze mil novecentos e setenta e quatro casos positivos do novo coronavírus. São trinta e um novos casos em relação à última atualização. Treze mil duzentos e vinte e nove pacientes são considerados recuperados. Duzentos e trinta e dois seguem isolamento domiciliar. Vinte e quatro estão em unidade de terapia intensiva. E dezenove em ala ou leito clínico. Dos treze mil novecentos e setenta e quatro casos positivos no município, cinquenta e um vírgula dois por cento são pacientes mulheres. A faixa etária de maior incidência é dos trinta aos trinta e nove anos. O que corresponde a vinte e dois vírgula dois por cento dos casos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva, nessa terça, está em quarenta e três vírgula oitenta e quatro por cento. É a menor taxa registrada em Poços de Caldas desde janeiro deste ano. Onde, naquela época, foi registrada uma ocupação de trinta e três vírgula trinta e três por cento. Até o momento, são trinta e dois leitos ocupados, sendo vinte e quatro por pacientes confirmados e residentes em Poços. Isso é correspondente a trinta e dois vírgula oitenta e oito por cento de ocupação. Oito por pacientes residentes em outros municípios, correspondente a dez vírgula noventa e seis por cento da ocupação. São dois pacientes de Andradas, dois de Caldas, um de Ariado, um de Campestre, um de Aceburgo e também um paciente de Cabo Verde. O boletim contabiliza duzentos e setenta e cinco óbitos de não-residentes com mais um registro. Uma paciente de cinquenta e seis anos, moradora de Campestre. Ela possuía comorbidades. Impostos de Caldas já foram realizados no município, somando às redes pública e privada, sessenta e seis mil quinhentos e quarenta e sete testes e exames. O número de doses de vacinas aplicadas até o momento totalizam cento e trinta mil quatrocentos e quarenta e quatro. O número de doses de vacinas aplicadas até o momento totalizam cento e quarenta e sete testes e exames.